Música Tudo que eu sofri eu sei A cruz que carreguei Já deu pra mim sabendo que eu podia aguentar Tudo que eu sofri eu sei A cruz que carreguei Já deu pra mim sabendo que eu podia aguentar A força maior está presente Inipresente, oh, inipresente, oh Vá vida Bate em minha porta já Então pode entrar, pode entrar Que batia em minha porta já Então pode entrar A força contida em nossas canções A resistência contida em nossas canções A luz, a luz Contida em nossas canções Informação Contida em nossas canções Vem do reino Vem do reino Dijá 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 Irmão Dijá Irmão Dijá 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 Tudo o que eu não sei 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 Tudo o que eu não sei